Pessoal, nós vamos para um passo a passo aqui de uma cobertura. Vocês vão perceber que a gente só está largando as linhas, não tem tesoura. A gente colocou, colocamos um ferro ali e damos a caída lá embaixo, ok? Não usa tesoura, apenas a viga G, que é uma viga de 100. E a gente já vem com coberto usando os pontaletes. Eu vou mostrar para vocês, vamos lá? Então todas as nossas vigas já estão aqui, é só você emendar elas e a gente ergue. Eu vou erguer para vocês agora. Aqui pessoal, uma pessoa só, só uma pessoa, dá conta de fazer essa cobertura. A gente emendou os ferros lá no chão. Você vai só emendar o seu ferro para dar o tamanho, não precisa de tesoura no sistema dessa cobertura. A gente colocou uma linha ali pessoal, uma linha lá no canto, já está todos os buracos feitos, ok? Na caída. E aí você só vai puxando o seu ferro. Agora a gente vai colocar ele ali no outro lado. Agiu, é só isso? Só pessoal, porque os buracos a gente alinhou já tudo com a linha. Deixa eu mostrar para vocês a linha do canto. No meio tem uma linha, depois eu vou mostrar para vocês os pontaletes. Lá naquele canto tem uma linha, então a altura aqui vai morrer lá naquele último buraco. Pessoal, aqui nesse canto, vocês vão perceber que tem uma linha também. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então todos os buracos foram feitos na linha. Na hora de chumbar, eu só encosto o ferro na linha. Beleza? Já tem as linhas. Todas elas estão aqui já, eu vou colocar. E eu já volto para mostrar como vocês travar o meio para o coberto não ceder o meio, beleza? A gente já colocou todas as linhas. A gente já chumbou na parede, olha lá, tudo chumbado. O pessoal está aí já no reboco. Agora pessoal, aqui a gente jogou uma de lá aqui e escoramos aquela ali. E aqui é o grande detalhe que a gente vai mostrar para vocês agora, que é colocando os pontaletes. Lá já está tudo na linha. Agora eu vou mostrar aqui, não vai tesoura essa cobertura, ok? É a cobertura mais simples, rápida e econômica do mundo para você fazer. Aqui na mão do Dilson, esse é o pontalete. A gente deixou um pedacinho aqui, mostra que ele não encaixa. Esse ali não encaixa, vai girando ele para o pessoal, olha o encaixe ali, está vendo? Agora olha o que a gente fez no pé, mostra o pé. A gente cortou, pessoal, e deitamos aquilo ali e furou. Olha que legal, é assim que você vai fazer. Aí você vai encaixar lá, só o grande detalhe é deixar na linha. Mostra a linha aí, essa é a linha, está vendo? Ele só encaixou ali. Agora a gente vai soldar e vai fixar a parte de baixo. A gente vai furar, que a gente vai fixar na viga aqui, na cinta da caça. Você está vendo a altura aqui, nós estamos uns 3 metros de altura. A gente vai fixar ali agora. Esse é ele, o parabúm. Agora a gente vai fixar lá. Agora a gente vai apertar. Dá uma batida aí, olha. Olha aí, bate embaixo, olha. Beleza, pessoal? Agora a gente vai fixar esse outro, mostra aqui também, Dilso. Esse aqui, a gente vai tirar. A gente fez um para cada um caindo na caída. Aí a gente vai fixar esse agora aqui. E eu vou mostrar para vocês todos. Cada linha dessa, olha lá, até lá embaixo, vai um pontalete, mas só no meio da casa. Você está vendo que aqui é a parede que divide a casa. Então a gente vai colocar esse outro pontalete lá. Agora vai o segundo, olha. É só no meio da casa, olha. Olha o segundo aí, olha. Olha a linha aí, perfeitinho na linha. Agora a gente vai soldar e depois põe o parabúntico também na viga. Olha lá, aqui lá está bem fixado, igual eu mostrei para vocês. Agora o parabúntico está aqui. Aí, pessoal, o parabúntico agora a gente vai colocar lá. Você bate e arrocha o bicho, apertando. Pessoal, a gente vai colocar essa barra, que é uma barra 7 oitavas. Que é o ferro de construção mesmo, vocês estão vendo? Ela vai correr de uma para uma para ela não virar, ok? Olha que top, olha. Então a gente vai interligar, vamos colocar o araninho lá que nós estamos colocando. Depois só vem e solda, deixando elas perfeitas. De uma na outra, ok? Aqui a gente vai soldar, pessoal. Para ela não ficar virando. Mas vocês estão vendo? Não tem tesoura, é só os pontalete e o ferro. Só que esse ferro, eu coloquei um ferro caprichado. Vou soldar tudo e já venho para finalizar como seja. O ferro saiu de lá, lá na primeira e vem passando aqui até na última. Pessoal, aqui é o seguinte, ó. Aqui já está toda pronta, cobertura. Toda travadinha, só para receber a folha agora. Só que eu não vou colocar a folha ainda, porque eu vou rebocar aqui, vou rebocar lá, lá. Porque depois eu quero o meu telhado sem nenhuma sujeira. Vocês podem ver que voa um pouquinho de massa aqui, vou ter que limpar. E eu não quero que aconteça isso no meu telhado. Então, se vocês gostam desse estilo de vídeo que eu gravo passo a passo fazendo, essas ideias econômicas, comenta aí, deixa seu like, que eu vou gravar a segunda parte que é colocando só as folhas, beleza? Depois de rebocado, colocado as folhas. E aí